Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Eu entenderia o resto do meu, com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Eu entenderia o que essa força do meu fome não se consumiu E a voz que saiu, daí um dia me atraiu E o meu coração que volta e me descobriu Que um dia quanto amor é mais que meu Eu entenderia o que essa força do meu fome não se consumiu E o meu coração que volta e me descobriu Que um dia quanto amor é mais que meu Eu entenderia o que essa força do 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 meu Eu me救ia você Eu perceberia o que essa força do meu Eu entenderia o que essa força do meu